Faz um vídeo sobre academia Ensina para os dinormos como eu quero ser fitness Posta vídeos sobre fitness e tal Publicações do projeto fitness do club Pode começar a esperar vídeo fitness Como eu faz para ir na academia todo dia de noite Já que tu me fez voltar para academia Faz um vídeo sobre o trabalho Faz um vídeo falando de sua dieta Indica muito para correr E a dieta de alimentação Agora falta fazer um vídeo sobre a academia Faz um vídeo sobre a academia Eu gostaria de ver Como você emagreceu Faz um vídeo sobre a academia Faz um vídeo sobre a academia Esse é o Malha Funk Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá tchutchuca linda Os moleques são dengoso Ah, ah E fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas Esse é mais um Mundo Paralelo E olha só Desde os primórdios do canal Muita gente vive me pedindo vídeo De como emagrecer De academia Como que faz isso Então, para quem não sabe Essa carreira de paraquedas Oi, meu nome é Clébio Essa pessoa que vos fala Já foi digamos que um pouco cheinha Calma, calma, deixa eu explicar Gente, para quem não sabe Eu sou muito baixinho Eu tenho 164 Aliás, agora vocês podem parar de perguntar a minha altura Porque eu recebo essa pergunta todo santo dia da minha vida E tipo, 164 Para quem tem quase 80 quilos É muita coisa Na época eu era menor ainda Nisso eu comecei a ter que ir no médico Por causa da minha saúde Estava toda fodida E o médico falou, vá para a academia Que aquele lugar é quase um paraíso na terra Esse tempo eu emagreci 20 quilos E minha vida deu um... De ponta cabeça Eu sou profissional de exercício Em vida fitness Bem pugliese sim Mas gente 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 Se vocês imaginassem o tanto de perguntas Que eu recebo sobre isso Mas Então vamos responder essas perguntinhas Não é mesmo? Gente, ó Eu não sou alucinista Eu não sou professor de educação física Eu só estou falando Eu sou gente como a gente Mas eu vou falar aqui mais dicas Para você tomar para a sua vida Que vão te ajudar muito Então antes de começar o vídeo Não esquece de tacar muito like debaixo Vamos bater uma meta aí De 20 mil likes pode ser? Então com 20 mil likes Eu posso trazer mais coisas de academia aqui Se tiverem mais vídeos sobre esse tema Comente aqui embaixo Que eu vou saber que vocês estão gostando ou não Vamos tacar de muito like Se tiver bastante like Eu faço mais, faço mais E também não esquece de se inscrever aqui no canal Se você não está inscrito E se você não gosta da academia Calma gente, ó Semana que vem vai ter outro vídeo E está tudo certo Ninguém morreu Está rolando um sorteio lá no meu Instagram De duas blusas Se você ainda não está participando Corre aqui no primeiro link na descrição É muito fácil participar Passa lá, beleza? Então vamos lá É como já dizia High School Musical Right here, right now Então comece agora 3h45 Você começou agora Mas Kleber eu comi uma batata frita 10 minutos atrás Só agora Você não vai comer daqui a 10 minutos Você comeu passado Passado já foi Não tem isso de Ai segunda-feira eu vou começar minha dieta Já começou errado Já vai flopar Só começa Uma coisa de comer ou de dieta Que fode muito São as pessoas que te rodeiam Quando você está começando dieta Todo mundo acha que é sacanagem Outra coisa Eu odeio usar essa palavra dieta Eu não faço dieta Nunca fiz dieta Eu tento ter uma vida mais saudável As pessoas não vão realmente começar a levar a sério Chega um ponto que as pessoas nem te chamam mais para comer Nem te chamam para nada Então relaxa aí Relaxa que tudo precisa de um tempinho Outra dica é fazer um troca-troca Calma, calma, calma A gente não está falando do negócio da penetração mesmo Mas se você quiser penetrar também Pode penetrar à vontade Mas eu estou falando para você trocar de alimento Por exemplo Cleve, eu quero comer um pãozinho De vez que você come esse pãozinho Por que você come uma tapiocazinha? Cleve, eu estou com vontade de comer um... 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 Cachorro-quente De vez que você come esse cachorro-quente Por que você não come uma pipoca? Então assim, você tem que pegar alimentos que são menos prejudiciais Por exemplo, pipoca Pipoca não é a coisa mais saudável do mundo Meu Deus, a dieta da pipoca Comer pipoca de manhã e tarde de noite Não Mas pipoca faz menos mal do que você comer um lanche Entendeu? Cleve, eu não sei como trocar as coisas Já vai para a terceira dica Faça do ovo e do frango seus melhores amigos Tudo, você coloca ovo e frango Tudo Não comam muito ovo com gema Porque dá um negócio na pedra no cinza Tem outra coisa Gente, para com esse negócio de ficar vendo caloria de tudo Olha isso, tem mais caloria Olha isso, tem menos caloria Olha só, menos Porque tipo, caloria não é tudo nessa vida Por exemplo, pão integral tem mais caloria do que pão normal Contudo, o pão integral gasta muito mais energia para ser digerido do que o pão normal Outra coisa é uma coisa bem clássica né Mas eu tenho que falar aqui né Que é comer de 3 em 3 horas Você está num deserto morrendo de fome sem nenhum alimento O seu corpo vai fazer o que? Vai segurar a gorduriazinha Repeter gordura E para você não correr de fome mais rápido Então você tem que falar assim Olha só, corpo, eu não estou num deserto Eu estou aqui na cidade Eu tenho alimento Eu tenho o negócio do dinheiro Chega um momento que você está comendo tanto de 3 em 3 horas Que você já sente fome exatamente 3 em 3 horas A outra dica é Largue sua vida bandida Porque assim, o negócio do algo Não combina com o negócio da academia Porque assim gente, eu não estou falando para você parar de beber Não vem com essa de tomar uma cervejinha E comer uns torríssimo Cerveja Não tem muita caloria A parada é que Álcool vai foder o seu fígado Aí quando você comer algo O seu fígado já vai estar fudido Aí a comidora vai fazer Aí fode tudo Outra dica que eu tenho aí É faça o final de semana um santo Outra coisa que eu não entendo Essa gente que come tudo certinho Quando chega final de semana Você vai comer um hambúrguer, uma pizza, dois litros refrigerantes, um pernil e lagosta Lagosta talvez não Porque o negócio da crazy não está deixando né Assim, tem que ter dito lixo? Tem sim Mas para Joe Sábado e domingo Era um dia normal de dieta para mim Contudo, por exemplo Que de noite eu posso comer um pedaço de pizza Você não precisa acordar sete horas da manhã Já comi leite floreçado Aí no café da manhã você comi um pedaço de pizza No almoço um hambúrguer Não, não é assim que funciona Voltando para o assunto do lado da caloria Tem uma outra dica Pare de rotular as pessoas e rotule os alimentos Caloria Nem sempre é o mais importante Porque por exemplo Uma coisa pode ter mais caloria que a outra Só que esse aqui tem muito mais proteína E esse aqui é quase 100% de açúcar Mas sério, eu ficava tipo horas no mercado Mas é a melhor coisa que existe Você conhece o mercado inteiro Faz amizade com um funcionário É bom que você abra o seu ciclo social Outra dica é não olhe para a balança Olhe para o espelho Uma quantidade de músculo muito menor Pesa muito mais Porque é muito mais de gordura Por exemplo, você pode emagrecer Mas depois vai continuar a mesma coisa Eu acho você feliz consigo mesmo Se você está olhando no espelho E está gostando do que está vendo Foda-se a balança Outra coisa, pelo amor de Deus Tem um povo aí que quer emagrecer E que a casa dele parece drogaria Não, só que... não Ai Cleve, eu tomei um remédio Que eu emagreci quinto Tá bom, me fala daqui 3 meses Voltou os 15 quilos tudo de novo Para quem emagrece com o remédio Normalmente não muda o estilo de vida Tá ligado? Então a pessoa emagreceu 15 quilos Foda facilmente Mas estava comendo macarrão Com arroz no almoço Mas quando ela parar ela tomar esse remédio Você acha que esse macarrão com arroz aqui Vai sair por onde? Pelos poros? Você acha que vai tomar esse remédio E emagrecer até os 85 anos? Não Outra dica também é ler Ler, ler muito Ai Cleve, eu não gosto de ler É muito chato Então sei lá Vê vídeo no Youtube Sei lá, se inscreve no canal Mundo Paralelo Que é um canal muito legal Eu recomendo muito Mas esse ler também já ajuda Com a minha próxima dica Que é Siga muitas coisas nas redes sociais Tipo, eu quando emagreci Eu atolia muito Math Health Eu sei que muitos nutricionistas Odeiam essa revista Mas pra mim me ajudou muito Mas se você não gosta de ler Você pode, sei lá Seguir vários instagrams fitness Indiretamente Quando você está lá no seu feed Vendo várias, sei lá Receitas fitness Você vai ter mais vontade De fazer aquelas receitas Aí já vai dar uma outra dica Que é Tira a porra da bunda do sofá Ai Cleve, mas eu tenho preguiça De exercício Eu não gosto de exercício Eu sei que muita gente não acredita Você acostuma aquilo Você libera tanto serotonina Que você começa a ficar viciado de serotonina E assim, não só academia gente Tem que andar de bicicleta Você tem que correr Você tem que dançar Sei lá Jogar just dance Ai você não vai jogar videogame também Então sei lá Vai transar Ai agachamento malha a perna Ai agora transa sim que malha a bunda Ai inventa ai Ai outra dica que eu tenho Muita gente fala isso Que tipo assim Ai Cleve, eu faço direto direitinho O problema é quando meus amigos me chamam pra sair Eu como Eu sou fraco Vamos resolver esse problema Então Eu tinha esse problema também Sabe o que eu fazia? Eu não levava dinheiro Eu levava tipo Sei lá O passe que eu precisava E levava pro meu celular Pra chamar o bife Outra coisa também Você tem que beber muita água Por que? Uma coisa que engolta muito gente É retenção de líquido Se você começar a malhar Se você começar a fazer exercício Falar Ai vê esse vídeo Vou começar a malhar hoje Você vai ver que no começo Vai emagrecer muito Porque você tem muito líquido retido Você vive sei lá Um final de semana fora Você engolta tipo 3kg em um final de semana Mas aquilo tudo é água Então você malha dois dias E já emagrece uns 3kg de novo Fala Ah não eu sei que eu tenho água Não preciso reter essa água Sabe uma coisa que eu faço? Eu pego aquele copo de academia E levo pra você 24 horas Quando você vê Você fica bebendo automaticamente Entendeu? Você tipo Em uma edição de vídeo Vira tipo 5 copos daquele da academia de água Tá ligado? Outra coisa também Pra quem mora sozinho pessoalmente Come antes de fazer compra Porque assim quando você tá com fome Você quer comer tudo Porque não gente? Não é que você tá com fome Você tá sem energia E nosso corpo é algo muito gorduroso Muito açúcar Pra ter energia rápida Mas quando você tá cheio Você quer algo mais racional Entendeu? Essa também é uma dica pra comer de 3 em 3 horas Quando você tá com muita fome Você precisa de energia rápida E se você tá comendo o tempo todo Comendo de pouco em pouco Você não precisa de tanta energia assim Então você pode comer em menos quantidade Ou coisas menos calóricas Fazer principalmente dieta É chato É chato Então você tem que ser criativo Porque todo mundo acha que a dieta É comer alface, tomate, frango, fruta Acabou Você tem que fazer receitas criativas Quer fazer uma lasanha? Não faz uma lasanha normal Faz uma lasanha de outra coisa Sabe? Uma lasanha de berinjela Psicologicamente É muito diferente você comer tipo um tomate Tipo um frango Do que você sei lá Pegar um tomate Abrir Colocar o frango dentro Colocar no requeijão light Botar no microondas Vira outra coisa Seu psicológico já que fala assim Hum, é tão bom ser feito E a outra dica que me parece ser meio estrota Mas é real É a postura É óbvio que você vai dar um negócio da banha aqui Entendeu? Fica a postura certa Que malha Aquele povo que vai competir Parece que tem um cabo de vaçã Enfiado na coluna do cara Se você andar reto mesmo Você vai acabar forçando mais o abdome Trincá-lo mais rápido Assim gente Tem muita gente igual Eu não estava feliz com o corpo que eu gostava Então o negócio é o seguinte Não tenta emagrecer Se sinta bem Entendeu? Se você não estiver confortável com esse corpo que você está Vai lá Corre atrás Se você estiver confortável Foda-se O corpo é seu Mas me diga O que você achou? Eu também espero que vocês tenham gostado Então claro que tem muitas dicas Tem muitas receitas que eu quero passar para vocês Então se vocês querem mais vídeos desse tipo futuramente Comentem aqui embaixo Deixa muito like Vamos bater a meta aí de 20 mil likes tudo bem? Comentem aqui embaixo também Vídeos que vocês querem ver futuramente Sobre esse tema Ou sobre outros Não se esquece de se inscrever aqui no canal Para não perder os novos vídeos Toda segunda e quinta-feira Às 8 horas tem vídeo novo Minhas 7, 12 reais são todas Clébio Damos O link delas são todas aqui debaixo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão Um abraço com vocês Falou! Um abraço com vocês Um abraço com vocês Um abraço com vocês E aí